Queremos desejar a todos uma boa tarde, apesar das circunstâncias, nós temos a certeza na palavra de Deus que é motivo de alegria quando um justo descansa no Senhor, é um pouco antagônico, mas aqueles que tem fé e esperança na ressurreição em Cristo Jesus sabe do que estamos falando, o descanso do justo, diz a Bíblia, é alegria aos olhos de Deus, nós estamos aqui hoje então para celebrar o descanso de um justo, daquele que viveu, daquela que viveu na prática do Evangelho, daquela que viveu por Cristo Jesus, sois bem vindos, Deus abençoe a presença de cada um de nós, eu queria convidar aqui a frente o irmão e o seu, para fazer oração, vamos todos ficar de pé por gentileza e orarmos juntos, Santo Pai que estás nos céus, mas que também temos a certeza que está aqui conosco, obrigado pela sua presença, também os anjos que estão aqui conosco e aqui também estão os filhos da irmã bem-vinda, aqui estão os irmãos e irmãs de igreja, aqui estão os amigos com um sentimento de saudade, porém o sentimento maior que é a esperança de quando o Senhor aparecer nos céus, chamá-la e nos encontrarmos novamente, que essa esperança enche o nosso coração e que nela também estejamos preparados para que se dormirmos o Senhor nos chame também e se estivermos ainda em vida, que todos nos encontremos com aqueles que dormiram no Senhor e que vivamos alegres e felizes por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. 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 sempre fez parte da igreja ativa junto com meu pai também sempre fez parte das dorkas e ela era mais do que as dorkas muitas vezes eu e meu irmão e minha irmã tínhamos vários que chegavam nos falando que tinha herdado um irmão um tio, uma tia e ela sempre estava brigando a todos aconselhando, ajudando e sempre tendo primeiramente a vida espiritual das pessoas em Jesus Cristo e ela teve sido mais do que uma pessoa que trabalhava nas dorkas, ela no seu coração abrigava as pessoas com muito amor e muito carinho eu vejo nela um ótimo exemplo espiritual um ótimo exemplo como uma pessoa eu sempre ensinei até para meus filhos aprendendo com ela que o pai e a mãe sempre nos ensinam fazendo as coisas certas como ser e as coisas erradas como evitar na vida e meus pais sempre foram muito admiráveis nisso minha mãe sempre aconselhava sempre estava nos aparando e os irmãos aqui da igreja também eu agradeço a Deus por ter me dado a minha mãe e aos irmãos a vocês que ela teve aqui mesmo estando aqui nesse país longe da família ela teve carinho e amor familiar então por favor hoje carregue no seu coração os nossos agradecimentos e o exemplo que ela deixou para nós obrigada uma palavra antes de quarteto cantar sempre quando encontrávamos com a irmã bem-vinda e ela já reconhecia a voz quando falávamos com ela e eu cumprimentava e dizia irmã todos os lugares que a senhora for nunca se esqueça a senhora sempre será bem-vinda Bete Joel e os demais familiares que estão aqui Jesus faz isso conosco nos dá as boas-vindas somos bem-vindos qualquer lugar que formos devemos sentir bem-vindos a vida a vida nos traz algumas surpresas a Bíblia diz que nem todos nós dormiremos mas devemos viver como se um dia já fôssemos descansar e quem sabe um dia vamos não descansar e ver Jesus voltando esse primeiro cântico que o quarteto vai cantar fala que vamos um dia descansar mas não percamos a esperança porque um dia jamais diremos adeus desculpa Cleito agradeço Cleito por de última hora nos atender acompanhando ao piano nós já vamos pelo vale um a um até que a morte enfim nos queira ali sem vá na descida atroz somente a dor sem fim do negror do vale quem nos quer salvar nós já vamos pelo vale vamos pelo vale onde o triste pranto é tão comum nós já vamos pelo vale vamos pelo vale vamos pelo vale um a um nós já vamos pelo vale um a um na voragem desta vida a morte achar mas Jesus nos fala com doçuro e amor nós já vamos pelo vale nós já vamos pelo vale vamos pelo vale vamos pelo vale vamos pelo vale um a um amigos meus é doce temos encontro aqui feliz mas sempre vem a hora triste em que adeus se diz jamais se diz adeus ali jamais se diz adeus no eterno lá de gozo e paz jamais se diz adeus jamais virá tristeza nem despedida das voz nem dor nem dor somente paz e gozo grata união e eterno amor jamais se diz adeus ali jamais se diz adeus adeus no eterno lar de gozo e paz jamais se diz adeus amém aquela aquela era uma manhã de sábado primavera 22 de abril de 1989 foi o dia que eu cheguei nos Estados Unidos e orientado para não trazer muita mala para a imigração não me pegar eu trouxe apenas uma pequena carry on e o Getro Ortega foi me pegar no BWI ele olhou de cima e embaixo assim 18 dólares no bolso e falou cara você precisa ir ver a bem-vinda e eu pensei eu mal acabei de chegar e já estão querendo me empurrar uma solterona encalhada com certeza que tem por aí e no domingo de manhã eu fui ver a bem-vinda e saí da casa dela com um saco enorme com cobertor travesseiro fronha toalhas lençóis sabonete pasta de dente e uma caixa de miojo naquele dia começou uma amizade de 25 anos essa foi a bem-vinda que eu conheci quando cheguei aqui não existia Red Bull ainda mas parecia uma formiguinha não parava nunca casa dela sempre cheia de gente sempre recebendo pessoas e foi uma alegria conhecer todas as fases da vida dela aqui e a bem-vinda era filha de Edith Valéria de Paula e do capitão Domingos José de Paula ela ainda tem um irmão vivo Joel um irmão de criação José o Zezão e uma irmã Maria Helena e a Bete o Joel e a Dóris tiveram o privilégio antes de virem para a América em 1970 de conhecer a bisavó deles Vitalina a vó da irmã bem-vinda uma família que dura muito eles primeiro foram para Massachusetts depois Nova York e depois se assentaram aqui em Washington e as mais de não sei pastor Barroso quantas igrejas temos brasileiras América umas 50 ou mais 58 irmã bem-vinda tem a mãozinha dela na formação e no estabelecimento das três igrejas mais antigas aqui nos Estados Unidos de língua portuguesa primeiro a New Bedford depois foram para Nova York foi estabelecida de Nova York e a terceira mais antiga de acordo com o que eu pesquisei a Washington Brasil aqui de Washington e a bem-vinda teve um envolvimento muito direto na formação na formação dessas três igrejas e nas muitas filhas e netas que esse trabalho gerou até hoje ela trabalhou muitos anos como enfermeira particular trabalhando de noite de dia atendendo pessoas os três filhos cresceram e aqui estão o Emerson e o Alexander e o bisneto da formação do Weiden que está aqui também e para aqueles que a conheceram era impossível não se simpatizar com ela sempre correndo sempre agitada depois dirigindo os patlax as refeições nos acampamentos e em todos os aspectos era impossível ver bem-vinda parada ou de cara fechada sempre sorrindo sempre sorrindo devido ao diabetes perdeu a visão porque abusava um pouquinho nos doces comendo escondido ela mesma admitiu admitia e começou outra fase da vida e eu me lembro quando ela estava fazendo uma diálise praticamente duas vezes por semana e ela desmaiou numa sessão e o médico disse ela não vai aguentar mais que um mês ela não vai resistir e o Joel querendo por curiosidade fazer um teste que não é normal descobriu-se ali que ele era um doador compatível de rim para a mãe e uma semana depois foi feita os dois deitaram lado a lado e agora ele devolve a vida para a mãe e a bem-vinda devido a esse transplante teve ainda muitos anos de qualidade de vida é quase que impossível em cinco minutos tentar falar do ministério que bem-vinda desenvolveu e teve aqui tocou a vida de tantas pessoas mas eu gostaria de mencionar dois testemunhos que eu ouvi que me sensibilizaram muito um foi do Jaime está aqui o Jaime? não logo que começamos a nossa igreja lá em Ashton um dia ele chegou numa reunião com um misto de alegria mas também de meio de desapontamento no rosto ele falou rapaz não tem nem graça visitar uma bem-vinda porque você vai lá todo entusiasmado querendo inspirar querendo confortar ela e você sai de lá inspirado e confortado por ela e aqueles que visitavam ela sabem do que eu estou falando e o outro foi do Cleiton que também morou com ela um tempo e quando a estava levando para o hospital em uma das suas muitas visitas ao hospital ela disse sabe Cleiton e esse é um depoimento que o Cleiton mandou falou sabe Cleiton tudo o que eu quero é um dia tudo o que eu quero é um dia estar no céu com meu Jesus e com as pessoas que eu amo e sabe o que? eu nem estou preocupada se ele vai devolver minha visão estar no céu já vai ser bom demais será bem-vinda que o senhor abençoe a família e a todos aqueles que foram tocados pela vida dessa incrível pessoa nós vamos agora cantar alguns hinos que foi a coletânea com as pessoas que andavam visitavam bastante a bem-vinda e fizeram a seleção dos mais mais da irmã bem-vinda dos favoritos e nos acompanha agora por favor e vamos a cantar é a Erika a Juliana o Cleiton tem um microfone ali para ele o Manu está aqui quem sabe um deles nós cantaremos todos de pé para nos movimentarmos um pouco Oh que amigo em Cristo temos mais chegado que o irmão é que tudo nós levemos ao bom Deus em oração Oh que paz perdemos sempre Oh que dor de coração só porque não recorremos ao bom Deus em oração Há tristezas e pesares Há na vida tentação não ficamos sem conforto sem conforto viva Cristo em oração pode haver um outro amigo Pão leal em bom paixão aos humildes e compritos Cristo atende em oração Quando em dor quando em dor desfalecemos Cristo estende-nos a mão pois é sempre a nossa força é refúgio em oração e se aqui nos venospreza Cristo é nosso em oração em seus braços nos acolhe e nos dá consolação amor glorioso era um dos hinos que ela mais pedia para ser cantado quando os cultos eram feitos na casa dela ultimamente o som me condenou a Jesus o bom pastor achou-me na miséria salvou-me como amor e os seus anjos em canção mostraram sua aprovação ó que amor glorioso peço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou graça sem igual me resgatou que Deus abandonado Jesus me socorreu e secretou minha gente e a glória em diante és meu amém amém que a voz jamais ouvi prazer maior jamais senti te oh que amor glorioso preço tão grandioso e Jesus por mim aos espinhos a cruz que padeceu que pode em mim Jesus achar pra tais afrontas suportar oh que amor glorioso preço preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou graça sem igual me resgatou quando as horas passam eu vivo em doce paz e aguardo meu bom mestre que tão feliz me faz a mim Jesus irá buscar eternamente em morar oh que amor glorioso preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou graça sem igual me resgatou amém vamos colocar em pé agora e cantarmos juntos nas promessas firme nas promessas de Jesus Senhor vou cantar louvores ao meu bom pastor sempre exaltarei o seu eterno amor firme nas promessas de Jesus firme nas promessas de Jesus firme nas promessas de Jesus meu mestre firme nas promessas de Jesus firme nas promessas de Jesus firme nas promessas não irei falhar quem quem 그� seu Nas promessas de Deus Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Tenho amor ligado com a sua cruz Cada dia a mais me alegro nesta cruz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Fala minha alma, oh Cristo Fala-lhe com amor Segredo, amor, ternura Eu sou teu salvador Fácil e bem disposto Para te obedecer Sempre louvar teu nome E dedicar-te o céu Fala-lhe o firme manso Pensave a murmurar Na cruz vertido o sangue Para te libertar Fala-me cada dia Fala com terno amor Segredo ao meu ouvido Tu tens um salvador Tu tens um salvador Fala aos teus filhos sempre Dá-lhes a direção Enche-os de grande gozo Mesmo na provação Fazer-lhe consagrados Prontos a trabalhar Para o reino eterno A vida previar Faz-lhe ouvir bem manso Bem suave a murmurar Na cruz vertido o sangue Para te libertar Fala-lhe cada dia Fala com terno amor Segredo ao meu ouvido Tu tens um salvador Como na antiguidade Mostravas meu querer Doar Sempre Qual seja o meu dever A ti somente eu quero Louvor e sem doar Teu nome eternamente Engrandecer o ar Faz-lhe ouvir bem manso Bem suave a murmurar Na cruz vertido o sangue Para te libertar Fala-lhe cada dia Fala com terno amor Segredo ao meu ouvido Tu tens um salvador É verdade que a bem-vinda fez muitas amizades ao longo do seu período aqui Mas algumas amizades se tornaram especiais Algumas pessoas pelo nível de dedicação e carinho Praticamente adotaram a bem-vinda E quatro dessas pessoas Foi a Fátima A Esté A Marta E a Ketima E algumas delas fizeram questão De ter um espaço para falarem O que representou para elas Esta amizade Esta amizade Quando o Joel Sugeriu que eu falasse alguma coisa Sobre a bem-vinda Eu na realidade me senti Extremamente honrada Porque Teria que falar de alguém Muito especial Conhecer a bem-vinda Antes de qualquer coisa Foi um tremendo privilégio Um grande aprendizado Eu me lembro quando Na época do transplante O pastor Lamarques Perguntou se podia incluir meu nome Para dar o suporte para a bem-vinda E eu pensei O que eu vou falar para uma pessoa Como é que eu vou lidar com ela Como é que eu vou confortar E a partir da primeira vez que eu fui lá Era a minha fonte Era a minha fonte de conselho De conforto E não importa o que ela passasse Observando a bem-vinda Principalmente nos últimos Dois anos Eu diria Aprendi que Enquanto a felicidade Depende de fatores E circunstâncias externas A verdadeira alegria E regozijo Depende unicamente Do poder e presença de Deus Na vida de uma pessoa Eu podia perceber isso nela A aparência dela Poderia ser frágil Mas a força interior A paz Que resultava do relacionamento dela Com Deus Eram impressionantes Mesmo no meio do sofrimento Que ela passava Ela sempre tinha palavras De conforto E de amor E de apoio Para cada um de nós Para todos nós Palavras Que sempre aqueciam Os corações Ela dizia Que gostava muito Do pôr do sol Ela diz que é uma das coisas Que ela mais sentia falta De ver O pôr do sol E às vezes Principalmente No início do sábado Eu costumava descrever O pôr do sol Para ela Da melhor maneira Que eu podia Em cores Enfim Uma coisa que para nós É tão comum Provérbios 27 Versículo 7 Diz que a alma farta Pisa o favo de mel Mas a alma faminta Todo amargo é doce Ela me agradecia muito Ela ficava muito feliz Quando eu descrevia O pôr do sol Para ela E ela me disse Um dia Que pediu a Deus Para ter um sonho Um sonho Com o pôr do sol E ela disse Que foi o pôr do sol Mais lindo Foi uma experiência Muito linda Algo assim Perfeito O sonho Que Deus deu a ela Com o pôr do sol Desse pôr do sol Um dia Eu cheguei A casa da bem-vinda Eu não me lembro Quanto tempo atrás Um ano Talvez Ela ainda andava Com dificuldade Mas ainda andava E ela foi abrir A porta para mim Acho que ela levou Uns 20 minutos Da mesa Onde ela ficava sentada Até a porta E quando eu abri a porta Ela Fechei a porta Atrás de mim Ela falou assim Fátima Me dá um abraço Porque eu preciso muito De um abraço Estou muito necessitada De um abraço E eu dei um abraço Claro E ela Virou para mim E ela tinha Um senso de humor Incrível Ela disse para mim Obrigada Muito obrigada Fátima Pelo seu abraço Mas ninguém abraça Como a Esté O abraço da Esté É o mais gostoso A Esté Abraça forte O abraço da Esté É gostoso Demais Mas naquele dia Eu aprendi Que nós nunca sabemos O impacto O efeito Que poderá Ter na vida Das pessoas Atitudes Pequenas atitudes De amor De carinho Demonstração De afeto Porque Mesmo sendo pequena Para nós Pode ser tudo Que essas pessoas Terão Tido Terão Por muito tempo Uma coisa Que me chamava Atenção Quando eu lia Em João 11,35 A história De Lázaro Quando Lázaro Tinha Morrido É que Jesus chorou 11,35 Jesus chorou E eu ficava Algum tempo Eu ficava pensando Por que Jesus chorou Ele sabia Que ia ressuscitar Lázaro Mas eu acho Que naquele momento Jesus Ele Sentiu a dor Das pessoas Que estavam ao redor dele A dor das pessoas Eu acho que Através Do tempo Ele sentiu a dor De cada um de nós Quando perdemos Alguém que amamos E por isso Ele Ele chorou A bem-vinda Eu diria Ela Tinha Uma paixão Que era orar Por pessoas E a comunhão dela Com Deus Projeto de vida Orar Pela salvação Dos filhos dela Sonho Contemplar Jesus Com a família dela Os filhos e netos Ela Foi uma das pessoas Que mais Marcou a minha vida Eu Às vezes Eu ficava imaginando Por que Em cerimônias Como essas As pessoas Falam tantas coisas Bonitas Especiais Sobre alguém Que já não está Ouvindo E E aqui estou eu Falando coisas Que eu deveria Ter falado para ela Eu nunca falei Para ela O quão especial Ela Ela era para mim O efeito O impacto Que ela teve Na minha vida A diferença Que ela fez Na minha vida Obrigada Eu Para muitas pessoas Talvez não saiba Eu fui a filha adotiva Da bem-vinda E eu adotei a bem-vinda Como minha mãe Aqui nessa terra Me desculpa Se eu não consegui falar Mas eu quero falar Eu agradeço a Deus Hoje Pela oportunidade Do poder Compartilhar um pouco Do muito Que a bem-vinda Fez E significou Na minha vida Pela amizade Carinho Da família Maran Representada Pela saudosa Amiga bem-vinda Quando aqui cheguei Fui recebida Por ela De braços E coração Aberto Não só eu Mas muitas Das pessoas Aqui representadas Dando suporte Emocional Ajudando a montar Nosso apartamento Arrumar trabalho Etc As primeiras coisas Buins As primeiras coisas Boas e ruins Que aqui passei Nessa terra A bem-vinda Estava do meu lado Tal como a primeira viagem Meu primeiro Natal Fora de casa Minha primeiro acampamento E também Não só isso Minha primeira estadinha Num hospital Era a bem-vinda Que estava do meu lado O nascimento Da minha primeira filha Eu tive A figura Da minha mãe Representada Pela bem-vinda Aqui nessa terra Também Por isso Quase 31 anos De amizade De carinho De dedicação É impossível Falar em poucos minutos Aquilo que bem-vinda Representou para mim Não só para mim Como para os meus filhos Que foi a avó Dos meus filhos Aqui nessa terra Ela não só foi para mim Mas também para muitas pessoas Ela trabalhava à noite De dia Ela cuidava do lar Da família Ajudava o esposo Na oficina E ainda tinha tempo Para fazer o serviço De docas Para muitas pessoas Ajudando muitas pessoas Eu sempre dizia para ela Bem-vinda A sua casa é um hotel Uns chegam E outros saem Mas sempre estava lotado Todos passaram Pela casa dela Nem que fosse Para um almoço No sábado Isso acontecia Aquela casa Era sempre aberta Para todos nós Foi muito bom Receber esse carinho Essa dedicação Esse suporte Dessa amiga Hoje Eu convivo Com o vazio Que ela deixou Pois eu falava Com ela Diariamente Quando eu não falava Com ela Ela me cobrava E muitas vezes Eu ligava para ela Ela falava para mim Marta Você tem uma vida Muito corrida Mas eu queria Que você fizesse Alguma coisa por mim Eu dizia para ela Bem-vinda A minha vida é corrida A vida de todo mundo É corrida Mas a gente faz o tempo O que você precisar Eu estou aqui Você é prioridade Na minha vida Como muitas outras coisas São prioridades E aí eu deixava O que eu tinha que fazer Ou eu ia buscar Alguma fruta para ela Ou uma comida para ela Ou fazer uma visita Para ela no hospital Não só isso Eu também quero agradecer A muitas pessoas Que eu sempre ligava E sempre tinha o apoio De me ajudar A fazer esse trabalho Eu não quero mencionar Nome de nenhum Porque talvez Eu seria injusta Esquecendo o nome De algumas pessoas Mas eu sempre tive Essa colaboração Como mãe adotiva Fazer o papel De filha para ela Enquanto os outros Estavam distantes E não podiam estar aqui Fazendo esse papel Por isso Eu agradeço a Deus Por tudo de bom Que eu tive aqui Nessa terra E também Que cada um de vocês Que muitas vezes Eu ligava E me ajudava Eu também quero agradecer Que nós não Que não ficamos Só na bem-vinda Mas que toda Pessoa que estiver Ao nosso lado Necessitando de alguma coisa Que nós possamos Fazer em vida Porque realmente Morte não adianta Mais nada Isso que nós Estamos fazendo aqui É dividindo Entre os familiares E amigos Muitos não conheceram Bem-vinda Como uma pessoa Normal Como eu conheci Como eu convivi Como uma pessoa Como eu e você Mas ela viveu Essa vida E eu desfrutei Ao lado dela Os últimos dias Da vida da bem-vinda Foram difíceis Mas ainda Era de humor Preocupando Com o bem-estar Das pessoas E reconhecendo Pela voz A todos Que lá foram No hospital Para despedir Eu agradeço A Deus Por fazer parte Da vida dela Agradeço A todos Que oraram Por elas Como igreja Individual Para aliviar Os sofrimentos Dela E fortalecer A fé Dela Em Jesus Hoje Ela descansa No Senhor E aguarda A manhã Da ressurreição Meu desejo É que cada um De nós Estejamos Preparados Para o grande Encontro Com Deus Naquele dia E rever A todos Os nossos Queridos Que hoje Descansa No Senhor Amém O que mais Que eu posso dizer Da bem-vinda Uma mulher Única Que em meio A seus limites Me trazia Paz no coração Ela marcou Muito a minha vida E eu tenho certeza Que ela marcou A vida de todos Vocês que estão Aqui hoje Ela deixa Um grande vazio Eu conheci A bem-vinda Depois que ela Havia perdido Sua visão Mas ela ainda Lembra de mim Ela me viu Enquanto ela Tinha visão Então eu Isso me fazia Muito feliz Porque eu não Era só A Esther Para ela Eu tinha um rosto E isso me Tornava uma Pessoa especial Eu me aproximei Dela Quando ela passava Por momentos Difíceis Emodiálise Como o Silvio Falou Muitas vezes A gente achava Que a bem-vinda Não ia durar Aquele dia E essa mulher Forte Cheia de fé Sempre superava E com a felicidade No coração Quando o Joel Pôde dar o Transplante do rim Que alegria Para ela Acho que foi O presente Maior Que ela teve Aqui na terra O Joel Foi o seu ato Maravilhoso De um filho A fé que ela tinha Era muito grande Ela era mulher De muita fé Uma mulher Que estava sempre Disposta a orar Pelos outros Todas as vezes Que nós tínhamos Um problema na igreja Ou um problema pessoal Bem-vinda Qual o horário Que você tem aí, Esther? Eu vou orar por vocês Eu vou fazer Eu vou fazer parte Dessa corrente de oração Não importa Se ela estava em casa Se ela estava no hospital Mas ela estava Sempre disposta A orar por alguém Ela foi uma lutadora Uma guerreira Uma mulher Que amava viver Uma mulher forte De um imenso Senso de humor Eu lembro que A cor dela Favorita é vermelha E um dia Eu tinha feito Um arranjo lindo Aqui na igreja Com flores vermelhas E eu falei Ah, eu vou levar Para a bem-vinda Ela não tinha vindo Na igreja Aí eu fui levar Coloquei lá Na mesa dela Conversando Eu, poxa, bem-vinda Nem olhou Para o arranjo Que eu te trouxe Ela olhou bem sério Para mim Esther Eu não posso ver Eu não enxergo E essa era a bem-vinda Que embora Em meio de lágrimas E sofrimentos E dores E hospitais Ela sempre nos fazia sorrir Ela sempre confortava O coração de cada um Era uma lição de vida Ela era simplesmente Você entrava Achando que você ia visitá-la Mas você saía dali Confortada Porque ela que te dava bênçãos Ela que te passava Coisas maravilhosas O que que marcou Para mim O pastor Lamarques Estava presente Um dia Quando ela disse Que foi em meio Que a vida dela Era muito corrida No dia a dia Ela corria De lá para cá Ajudando um aos outros Mas somente Quando Ela passou A não enxergar mais Que ela pôde ver Jesus na vida dela Isso para mim É uma lição Que eu espero Que eu não precise Ficar cega Ou você Para que a gente possa Enxergar Jesus Na nossa vida Eu pude estar com ela Três dias Antes da sua partida Eu pude visitá-la No hospital Passar algumas horas Com ela E ela já estava Bem fraquinha Mas Quando eu bati Oi, bem-vinda Aquele sorriso lindo Sempre Pronto ali Reconhecendo a voz da gente E foi muito bom Em meio à dor Que ela estava Nesse dia Ela ainda começou A cantar o hino Eu fui ao jardim Bem a sós E eu vi que ela Não tinha força Para cantar E eu falei Bem-vinda Quer que eu canto Para você? Ela falou Não, você não Eu sei que eu não Tenho voz Para cantar Então ela não me deixou Cantar Ela preferiu Ela mesmo Fazê-lo E essa E essa é a bem-vinda Eu tenho certeza Que para muitos De vocês Esse é o sentimento Dos corações De cada um De nós Que nós possamos Logo, logo Encontrá-la No céu E que seu sorriso Permaneça sempre Em nossas memórias Obrigada Joel Obrigada Beth Por essa oportunidade De dar para nós Essa mãe Que ela foi E por vocês Terem tido Essa mãe maravilhosa Que vocês tiveram E Deus abençoe vocês Joel pediu Que nós passássemos Agora um pequeno Vídeo Da última ceia Que estivemos lá Realizando com ela No momento que Estivemos cantando O convite da família E que a gente cante Junto com ela Porque se não me engano Não fui eu que filmei Parece que ela vai Estar cantando também Não é isso Joel? Então vamos acompanhar A filmagem Do vídeo No momento que ela Estiver cantando Cantemos juntos A melodia O hino Que será aqui Apresentado Joel, é este aí? Vamos cantar juntos? A vida sem fim Manhãs bem claras Sem nuvens escuras O sol radiante Está sempre a brilhar Animazinhos Sem susto ou temores Entre crianças A correr e a brincar Terei uma casa No alto do monte Amém Por flores lindas Por todo jardim Aves cantando Nas copas prondosas Resulminando Resulminando Na vida sem fim Foram hinos que ela Sugeriu que cantássemos Desse dia Da Santa Ceia Também tivemos Outro momento Outra ocasião Tiveram outros momentos Que estando com ela Ela nos desafiava a cantar E teve um dia Eu coloco isso Como uma ideia Um pouco jocosa Mas não é Porque ela despertava No coração De quem estava com ela A vontade de louvar Você não poderia estar Junto dela Num clima de pesar Num clima de tristeza Ela pedia que cantássemos E aí então Amigos Quem conhece sabe O Fritz cantou Aquele alemão Aquela pessoa Fritz Vamos lá Eu, Eudes O Fritz Fizemos um trio Não sei se era trio Se era quarteto Nós três cantando Não é Eudes Mas saiu alguma coisa E no final Ela dizia assim Eu não sei se vou rir Ou vou chorar Pastor Mas saiu lindo Era o clima De descontração Que ela tinha Pastor Barroso Agora É o seu momento Em que o senhor E compartilhar conosco Este tempo Que nos segue Bem-vinda É tudo isso Que vocês já ouviram E muito mais Quando eu a conheci Ela já não podia ver Mas na verdade Ela sempre me viu Ela nunca Confundiu A minha voz Com a voz De qualquer um de vocês Em nenhuma vez Eu a consegui Pegar em uma falha Fosse na igreja Fosse Visitando em casa Fosse No hospital Às vezes Eu chegava assim Querendo fazer um teste Eu queria Vou tentar falar Um pouco diferente E ela dava um sorriso E Como que dizia assim Você não vai me enganar Bem-vinda Era aquela pessoa Que Às vezes Em algumas conversas Em alguns assuntos Que nós Tratávamos Em uma visita E o humor dela Fantástico Às vezes Conversando certas coisas Ela virava para mim Não que estivesse olhando Mas Parecia que estava vendo Pastor Isso aí Até cego ver Bem-vinda Chegava na casa dela Às vezes Ela ajudou Tanta gente Nós tivemos A oportunidade também De levar algumas coisas Para ela Uma bolsa de alimento Uma coisa assim Eu chegava lá Batia no apartamento Vinha quem é E tal Eu já sabia Chamava antes E eu chegava no apartamento Tudo escuro Falei assim Irmã Mas como a senhora Fica nesse escuro Ah pastor E ela começava a sorrir Acende a luz aí Eu sou o que precisa E eu ficava preocupado Porque eu levava umas coisas lá E eu queria arrumar para ela Mas ela que sabia o lugar Que deveria colocar Não eu Não, não Deixa Eu arrumo isso aí E ela tinha Um computador E ela ficava conectada Com Na verdade Mais na época Na rádio Novo Tempo Até porque Televisão não fazia muito efeito Então Pastor Antes de sair Ver se o meu computador Está tudo direitinho Porque ela não queria perder A conexão E era assim Uma coisa fantástica Talvez as pessoas Que trabalharam com ela No hospital Nos últimos Dias e horas Da vida dela Se estivesse aqui hoje Talvez uma delas Diria assim Poxa Eu entrava preocupado Entrava no quarto Preocupado com ela E ela Dizia para mim Ter calma Porque eu estava Conversando com Deus Eu estou conversando com Deus Eu estou orando Eu estou intercedendo Por você E as pessoas do hospital Ficavam impressionadas Ficaram impressionadas Com isso E ela decidiu Nos seus últimos momentos Até fazer vigília Oração Constante Falando com o Senhor Eu imagino Ela falando com Deus Pensando em você Pensando em você Pensando em mim Mencionando nomes E as pessoas Que trabalham no hospital Ficaram impressionadas Com essa conexão Com Jesus Sabe Antes Tudo era perfeito Mas com a entrada Do pecado Nós passamos A conhecer limites Limitação Começou A estar no meio De nós E uma das coisas Mais difíceis Para mim Como pastor Talvez meus colegas Concordem também É quando você É chamado Para visitar Uma pessoa Numas condições Quem sabe Um acidente Uma doença Às vezes Uma criança E alguém Pastor Ore pelo meu filho Ore pela minha mãe Você vai lá E você ora E depois você volta E você ora Depois passa um tempo Você está num lugar Como este Realizando uma cerimônia Funda Isso é limitação Mas me encanta saber Que o relacionamento Com Jesus Faz com que o limite Não seja limitado E essa é a razão Por que estamos aqui E por isso Conhecendo esse Jesus E conhecendo a bem-vinda E conhecer Jesus Você tem uma palavra ou outra Para dizer para nós Para nos encorajar mais A seguir nessa firmeza Nessa fé Nessa esperança De que o relacionamento Com Jesus Não permite Que uma pessoa morra Desde que crê nele Ele mesmo disse No verso 36 De São João 11 Aquele que crê em mim Nunca morrerá Essa palavra morte Nós colocamos aí Como um Mas Jesus Não dava muita bola Para essa palavra Porque ela está dormindo Não abrir e fechar de olhos Ouvirá a voz Do autor da vida Não é maravilhoso isso? Talvez você tenha uma palavra ou outra Que poderia nos ajudar Nós vamos dar uma oportunidade Para você agora Fale uma palavra Uma frase Não precisa ser longo Mas pelo menos Para que nós tenhamos uma ideia E que o Joel A Beth E os demais familiares Mais chegados Que poderão ouvir A respeito dessa cerimônia Possam lembrar Com carinho Essa palavra Essa frase Que você vai dizer agora Que representou Bem-vinda para você Alguém tem o microfone? Não tem? Aqui está a disposição Ali também Lá atrás Aqui do lado tem o Silvio Só um minutinho Eu não esperava Poder falar algumas palavras Eu nem pensava Que eu ia estar aqui Mas Quando eu tive a oportunidade De vir aqui Eu vou falar Umas poucas palavras Quando nós chegamos Aqui na América Enquanto Muitos de vocês Entraram e saíram Na casa dela A irmã bem-vinda Ofereceu um quarto Para minha esposa Para ficar por um mês Enquanto nós Conseguimos um lugar Para ficar Eu acho que Abrir a porta Da sua casa Para um estranho Eu estava aqui Mais ou menos um mês Tinha almoçado Algumas vezes Quando soube a situação Que a minha esposa Precisava vir Do Texas Para cá Chegou E de repente Irmão Maran Como dona bem-vinda Falou Aqui tem um quarto Especialmente Para sua esposa E ela ficou um mês Eu um mês Morando na casa De um amigo E ela um mês Morando na casa De um bem-vinda Maran E minha esposa Falou que Quando ela chegou Na casa Ela não estava Mais Porque Durante a noite Ela trabalhava E quando chegou De manhã cedo A primeira coisa Que ela falou Para minha esposa Foi Bem-vinda Na minha casa Mais terra Realmente A bem-vinda Fez muito Por nós Eu me lembro Que eu cheguei De Nova York Aquele mundo De criança pequena E doente Estava bem doentinha Nesse tempo E Tinha um remédio Que eu tomava No Brasil E que me ajudava muito E aí eu cheguei Sem saber Com quem conversar E eu sei Que a bem-vinda Se ofereceu E falou Para o ministério Eu vou te ajudar Não se preocupe Eu vou te ajudar O que você precisa Eu falei Eu preciso de uma receita Que eu não trouxe Do Brasil Pois ela foi Atrás de um dentista Que naquela época Eu não lembro O nome dele E depois Ela Andou O dia Ela tinha me dito Que tinha trabalhado A noite Mas mesmo assim Naquele dia Ela resolveu Tanta coisa Para mim Mas tanta coisa E eu quero agradecer A Deus Pela bem-vinda Em 1985 O pastor Léo Ranzolim Brincando comigo Sempre falava Como que o irmão Tem pastado Não era passado Não Era pastado Eu cheguei aqui Como todo mundo Sem um tostão No bolso A primeira grande Refeição Que eu fiz Aqui na América Numa Numa Sexta-feira Na véspera Da inauguração De grupo De Washington De grupo Para a igreja Foi na casa Da bem-vinda Foi ali Que eu me preparei Para cantar Na inauguração E ela disse assim Teodoro Essa casa É sua E dali Daquela casa Eu saí Com oito Pares de terno Que eu nunca Podia ter um Na minha vida Então eu não vou Falar mais Da bem-vinda Eu só vou dizer Uma coisa Amizade O amor É como um bom Perfume É difícil Você tocar Nas pessoas Que não fique O cheiro Em suas mãos Manilza Se eu fosse Enumerar aqui Tudo o que Bem-vinda Fez Por mim Pela minha filha Iamos ficar aqui Duas, três horas Mas eu vou procurar Em poucas palavras Dizer o que ela Fez Quando eu e minha filha Chegamos aqui Em 1991 Bem-vinda Abriu suas portas Para mim Minha vida Sempre foi muito especial Muito especial Quando ela Sempre tinha Uma palavra de ânimo Ela me levava Junto Para ajudá-la Afim de que eu também Tivesse algum dinheiro E quando ela Queria às vezes Falar Ajudar em alguma coisa Ela dizia Não De jeito nenhum De maneira nenhuma Tive problemas Também Quando comecei A procurar Quarto As pessoas Não queriam Alugar Porque eu tinha Uma teenager E ela dizia Neuza Não se incomode Você está bem Aqui Não se incomode Fique aqui O quanto você Quiser ficar E necessitar Ficar Olha Deus Foi muito maravilhoso Para mim Colocando Bem-vinda No meu caminho E muitas vezes Quando eu ia visitá-la Nós rememorávamos Algumas coisas Ríamos Juntas E E muitas vezes Também Ela pedia Para eu ler As meditações Para ela Eu lia Cantavam Juntas Também E era muito bom E eu agradeço Muito a Deus Por ela Pela família Dela E ela Para mim Ela vai ser Inesquecível Estará sempre No meu coração E um dia Eu quero Ter o privilégio De vê-la No céu De estar lá Com ela Oi Eu não sei se a Dóris Está aqui A Dóris Eu não vejo a Dóris Está aqui a Dóris Sacanagem Ela não veio Poxa vida Eu vim louca Para ver ela Bete Ela está ao vivo Assistindo você Está ao vivo O que eu quero falar É Uma coisa Que eu aprendi Lembra quando Jesus Disse Quando a mãe E os irmãos dele Chegaram E Os discípulos disseram Sua mãe e seus irmãos Estão lá fora O que Jesus falou Pastor Minha mãe e meus irmãos São quem São quem São todos São todos Que fazem a vontade Do meu pai Não é isso? Com certeza E Eu tenho a bem-vinda Tenho a Dóris A Bete O Joel Com muito amor E carinho Eles foram Que me ensinaram Realmente Essa caminhada Essa caminhada Da eternidade Que é o amor O carinho E eu aprendi Realmente Que a nossa família É todos aqueles Que fazem a vontade De Deus Eu amo muito você Bete Amo muito você Dóris E Joel Também E as suas famílias Eudes Alguém aí atrás Aqui Eudes Oi Boa noite Meu amigo da Silva Eu conheci A senhora Bem-vinda Em 1980 1980 O que eu gostava mais Era ir na casa dela Ela fazia esse pão Com queijo E na sexta-feira À noite Nós íamos lá Para ensaiar O nosso grupo E E às vezes Tinha um som Que eu nunca vou esquecer Um hino Que ela gostava demais O hino é Vou caminhando Sempre contente Pela estrada Rumo aos céus Vou confiante Pois Jesus Eu não tenho medo Vou confiante Pois Jesus Comigo está O tempo passa Aí De vez em quando Encontrava A bem-vinda Especialmente No festival Brasileiro E ela Falava para mim Meu Meu E Jesus Falei Jesus deve estar bem Eu estou bem Não Meu Meu Você sabe O que eu estou falando Falei Bem-vinda Estou falando para a senhora Jesus está bem Eu estou bem também Ela sempre Eu quase passei a ser Quase ela passou a ser Minha sogra Era tempinho bom Naquele tempo Em 80 Então Temos Eu tenho Muita lembrança Com ela É Olha cara Quase Quasei com a Bete Acredito Believe or not Mas Sempre que ela Encontrava comigo Eu miro Jesus E hoje em dia E não Nós Nós nascemos Esse é o começo Da nossa vida Nascemos E nosso destino É a morte Mas a pessoa Não precisa morrer Fisicamente Porque sempre Ela vai estar no meu coração Sempre vou lembrar Da dona bem-vinda Fazendo essa pergunta Para mim Eu miro E Jesus Então bem-vinda A Cilda Uma coisa Bom O tempo passa Eu passei a ser rabino Uma das tradições Judaicas Quando uma pessoa Morre Isso aqui é uma fase Que nós estamos passando E tem Deuteronomy Deuteronomy 6 Verso 1 Tem um É here Ouvi Israel O nosso Deus Nosso Deus é o 1 É o que se chama De Shema Shema Israel Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Shima Israel Adonai Eloheinu Adonai 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 Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Obrigado Aqui no meio Alguém levantou a mão Desculpe Esta é a pessoa Que estava Essa irmã Estava vivendo Com a irmã divina Foi a última pessoa Conviver com ela No apartamento Obrigado Não é fácil Talvez Somos cristianos E sabemos que Ela descansa E eu o sei muito bem Ela está descansando Esperando a Jesus Hoje Eu me lembro Quando Me despertou Uma manhã Que vinham Me disse Ofélia Ofélia Ven Ven E eu Digo Que passou Bem-vinda Sabes uma coisa Eu soñado Con Jesus Soñaste Con Jesus Eu não tenho Esse privilegio Eu trabalho Mais que você Digo Como pode ser Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ofélia Mas Eu não sei Jesus estava Em la porta Do céu E me disse Passa Bem-vinda Passa E com uma sonrisa Tão grande E eu estava Muito feliz E você Você Podeste ver E você E você E você E a porta do céu Olha E eu disse Sabes que linda A promesa Que temos Com Jesus Que todo Ojo O verá E se É uma promesa Dos olhos Vão ser Abertos E eu Eu vou poder ver Muito mais linda Que como Tu mamã Te fez E a mim Já não me vai ver Gorda E nos vamos Sentar A comer Mangos Agora vamos Poder comer Muitos Mangos E não nos vai Fazer mal O potasio Reíamos Muito Com Bem-vinda Que a veces Quando estábamos Aí Em Hebrew Home A enfermera Abria A porta Para saber Que passava O que passa É que Eu lhe contava O que passava No dia E a veces Decíamos Contávamos Cosas Que não posso Decir agora E ela Reía O que me gostava Que ela me dava Ánimo A mim Foi Duro O principio Para mim Llegar A estar Con ela Porque sabia O que significava E eu lhe dizia Senhor Eu quero seguir Tu agenda Pero Não é fácil Eu sou livre Me gusta andar E eu não vou poder Tu sabes Que Quando uma pessoa Como ela Estava ela Eu sabia O que iria a passar Há muitos dias Que tinha que dizer Eu não posso chegar Eu não posso Porque Deus conhece O meu caráter Eu sou Misioneiro De Corazão Porque Ele me Me deu Essa Inspiração E E Conozco Bem A vida De Os Gansos E Em um momento Eu contei Eu contei A ela Então Sabes Eu disse Eu acho que Jesus me fez Ver esse vídeo Para eu poder Entenderte A ti Foi É hermoso Viver Ao lado De Ela Aunque Não foi Difícil Ao De A princípio Mas Poco A pouco Ela me Me Hicou sentir O carinho Que A minha Mãe Não me Havia Dado Ela me Cuidou A mim E eu Pude Saber Como Uma Mãe Cuida A Su Hijo Ela Sabia Aunque Não Veia Quando Eu Salia Corriendo Sin Abrigar Me Con Cabello Mojado Pegava Dos Gritos Me Hacia Volver Não Sabe Assim Abríguense Por favor Se Fue Enfermar Eu Não Tuve Esse Carinho Nunca De Min Mã Fátima Dijo Algo Que Es Muy Cierto Ella Amaba Las Puestas De Sol Y Nosotros Nos Poníamos Contentos Cuando Yo No Tenía Que Trabajar Y Llegaba El Viernes Y Yo Dicía Mañana Es Viernes Yo No Trabajo Bien Vinda Vamos Estar Todo El Día Juntos Cocinábamos Juntas Y Cuando Se Ponía El Sol Cantábamos Y Le Extraño Mucho Y Que Voy Extrañar Pero Me Prometí A mi Misma Trabajar Más Duro Para Que Cristo Venga Pronto ¿Alguien Más? Podría Hablar Ah Aquí Atrás Yo Conocí A Benvinda También A Través De Ofelia Porque Las Dos Compartimos La Misma Iglesia Y Tuve El Privilegio De Visitarla En La Casa Tanto Como En El Hospital Y A Ella Le Gustaba Mucho Un Pan Que Yo Hago Entonces Ofelia Me Venía Y Me Contaba Que Ella Se Deleitaba En Comer El Pan Y Yo Me Deleitaba También En Hacérselo Así Que Yo Quiero Cantarle Un Corto Canto A Ella Le Gustaba Mucho Escucharme Cantar Si Ustedes Me Permiten Dice Así He De Ver Su Rostro Allá Un Glorioso Día Cuando No Haya Nubes Cuando El Sol Ya Brille Ya No Habrá Dolor Allá No No Más Sufrimientos Con Jesús Estaré Por La Eternidad No Habrá Ausencia Ni Dolor Un Glorioso Día Cuando Al Fin Lleguemos Al Eterno Amén Obrigado Mais alguém? Assim estamos Aqui Ok Eu também Fui privilegiada Tendo cuidado Da bem-vinda Quando eu cheguei Aqui Fiquei na casa De uma amiga Mas nos finais de semana Eu ia para Para a casa dela E Ela foi que Me ajudou Em Muitas coisas E Principalmente Arrumando Coisas Para O primeiro Apartamento Ela estava lá Tinha sempre Os móveis As coisinhas Para dar Para todo mundo E era sempre Com carinho Que ela Fazia isso E Sendo a Dorcas Ela falou Silvia Eu sempre tenho Coisas aqui Para dar Para alguém E Sempre com Uma palavra De apoio De ânimo Que ela dava E Com isso A gente Foi Tendo amizade Quando Tinha Festas As coisas Sempre Estava lá Ajudando Preparando Os Canudinhos As Coisinhas Salgadinhas Com ela Foi Uma fase Muito gostosa E Aprendi Muito com ela Essa dedicação Essa entrega Da vida dela A Deus E Procurando ajudar As pessoas E Também Passei com ela Quando ela Começou a ficar Cega Foi uma fase Difícil E Eu estava Junto com ela Muitas vezes E Muitas vezes Orando junto E Pedindo a Deus Forças Para Para que ela Enfrentasse Aquela situação Toda E era Muito importante Ver a fé E a confiança Que ela tinha Em Deus De que ele Ia prover O melhor Para ela E eu guardo Isso No coração Todo esse Tempo Que eu passei Com ela Foi muito bom De a frente Por favor Eu creio Que eu sou Uma das poucas Pessoas Que já estava Aqui Quando a bem-vinda Veio para cá Eu tive Eu tive o privilégio De ser professora De escola sabatina Do Joel No primário Na classe dos primários Ainda A senhora começou Muito pouco tempo Muito pouco Eu era menina De tudo Mas uma coisa Eu posso dizer Bem-vinda Naquele tempo Quando nós nos conhecemos A casa dela Estava sempre cheia Sempre cheia Sábado Então Era festa Não tinha onde estacionar Naquela rua Mas Foi uma fase Muito gostosa Mais tarde Como A maior parte De vocês sabem Eu tive Uma filha Que era cega E quando ela Passou Por essa Experiência De perder a vista Ela passou Por um tempo Um tanto difícil Também Procurando Aceitar O que estava acontecendo E eu lembro Que num sábado Na igreja Teve um almoço E Por um acaso Sentei minha filha Ao lado dela E as duas Bateram papo Eu Nunca pensei Que aquilo Tivesse Tido qualquer impacto Na vida da bem-vinda Agora Anos mais tarde Quando eu a reencontrei Aqui Na nossa igreja Ela me contou Que Aquele sábado Com minha filha Foi Uma ocasião Muito especial Para ela Porque ela Pôde ver Que As coisas Nunca são Tão ruins Como a gente imagina Ela Disse para mim Que ela Pelo menos Teve o privilégio De ver Durante a maior Parte de sua vida Ao passo Que minha filha Foi cega Desde que nasceu Mas Aí conversamos Também Que Muitas vezes Isso também É uma benção A gente não vê As coisas ruins E tive também O privilégio Uma das coisas Que eu lembrava Muito bem Do tempo Que nos conhecemos Foram Umas bolachinhas Que ela fazia Com goiabada Ela Depois de cega Me ensinou Como fazer As bolachinhas Só que eu ainda Não fiz Depois que fiz Com ela Mas Eu quero dizer Para vocês Que vocês tiveram Um grande privilégio De tê-la Como mãe Ter uma pessoa Que orava Todos os dias Por cada um De vocês Inúmeras vezes É um grande privilégio Eu creio que É um legado Que merece Ser imitado E o desafio É que você E nem eu Precisamos Temer a morte Não faz muito Nós perdemos Uma Outra bem-vinda Em termos Na área De Massachusetts Mais ou menos Na mesma época De idade E dois dias Antes eu tive A oportunidade De conversar Com essa mulher Com essa senhora E nós conversamos Abertamente Sobre A morte E sabendo Que era A nossa Última conversa Aqui Eu nunca tinha Feito isso Com ninguém E eu quero dizer Para vocês Que eu percebi Que ela se sentiu Muito bem E eu também Porque o relacionamento Que ela possuía Com Jesus Assim como Nós estamos Testemunhando Da sua mãe Joel Sua mãe Bete Era algo assim Tão profundo Tão seguro De que Para essas mulheres Mesmo diante Daquilo que nós Chamamos morte Não havia limite E eu me despedi Daquela senhora Numa conversa Como você sai Para uma viagem Nós nos despedimos Normalmente Não houve choro Nem de um lado Nem de outro Uma conversa franca Aberta Uma conversa De agradecimentos Porque ela também Me ajudou muito E eu quero dizer Para você E digo para mim Vamos guardar No nosso coração Experiências Exemplos Como estes E colocá-los Em prática Que Deus abençoe E eu quero dizer É a mesma aragem que levanta as folhas A mesma paisagem da minha janela E os muros caiados, os motores ao longe E o marchar dos ponteiros Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão de uma ausência E a falta que ela faz Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão de uma ausência E a falta que ela fez Existe, no entanto, um bálsamo divino Que seca o meu pranto e amortece a dor Eis que apenas dorme para logo despertar Quando enfim Cristo Jesus voltar Para levar a sua cidade Para conceder a eternidade Todos juntos outra vez Para levar a sua cidade Para conceder a eternidade Todos juntos outra vez Bem-aventurados todos Que desde agora até o fim Dormem no Senhor Suas obras vão com eles Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor O fim de toda dor Bem-aventurados todos Que dormem no Senhor Os que morreram na esperança Da volta de Jesus Receberão a boa herança Partilharão de sua luz E nós os que ficamos Confirmemos nossa fé Pois Cristo é garantia O reencontro certo é Bem-aventurados todos Que desde agora até o fim Dormem no Senhor Suas obras vão com eles Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor Bem-aventurados todos Que dormem no Senhor O fim de toda dor Obrigado, Mano Ao pensar que falar Que as pessoas já não sabem Da minha mãe O que eu podia compartir Com pessoas que em certos aspectos Conheci ela melhor que eu Quando as pessoas ficavam lá em casa Esclareceu uma coisa O primeiro que perdi o quarto Era eu E Sinto muita falta Muitas saudades De ver O que Deus fazia Por meio dela Quando fomos chamados para a guerra Meu pai lendo o Salmo 91 Milagrimas E a oração Sem cessar da minha mãe Foi um dos momentos que eu realmente entendi O poder da oração de uma mãe Com fé E ao tentar Falar Dar um tributo Para uma pessoa Que a sua vida Seu testemunho É maior que qualquer tributo Que eu posso Tentar dar Porque ser filho dela Privilégio parece ser pouco Vou explicar A minha mãe viveu Duas fases Espiritualmente falando Ela Teve um período na vida dela De muita atividade na igreja Tudo que a gente está descrevendo aqui Que a gente está escutando aqui Muitos de nós vimos e experimentamos Muito ativo na igreja A casa As portas abertas E Em todo aquele tempo Era Um Um sentimento De Cumprir Espiritualmente Parecia que estava Sendo Preenchido O chamado Que estava sendo Cumprido o chamado E na nossa casa Na nossa família Tinha aquela ideia De que éramos uma família boa E como cristãs A gente estava fazendo O que tinha que fazer Mas ao ver ela Quando ela Perdeu a vista E perceber O que acontecia No coração dela Eu aprendi uma coisa Muito grande Atividades Cumprir Cumprir Fazer Ir Ajudar Não tem Um valor De salvação Como relacionamento Íntimo Com Cristo E foi no fim Da vida Dela Que ela Encontrou Isso Muitas vezes Nós Entramos na mesma Muita parte Uma grande parte Da igreja Nós estamos Na mesma A mesma Situação Eu não sei se é Auto engano Ou se é Uma ignorância Inocente Que a gente Nós pensamos Que por estar Fazendo Estar cumprido Que estamos bem E nós Estamos tão Ocupados Que não dá Para perceber Que a pessoa A quem servimos Não está Na nossa vida Nas coisas Íntimas A mensagem Do pastor De manhã Falou exatamente Sobre isso Cristo tem que estar Presente Vivo Falando Conosco Em todo Momento Dependência Em Ele Não porque Perdemos a vista Porque a gente Não pode sair Dependemos das pessoas Para ir para o médico Dependemos das pessoas Para comer Dependemos das pessoas Para lavar roupa Dependemos das pessoas Para tudo Não por isso Mas infelizmente Esse foi o caminho Que Deus teve que levar A minha mãe Para ela poder Abrir os olhos Espirituais E perceber A sua necessidade De Deus E eu Peço ao meu pai Porque Diante dos olhos Do homem Sou órfão Mas eu tenho um pai Um pai Vivo Poderoso E eu busco Estabelecer E fazer Parte de mim Essa dependência Em Ele O maior tributo Que a mãe Deixou Para mim Pessoalmente Eu comparto Uma coisa Uma coisa muito íntima Nesse momento Foi Da gente Entender A nossa necessidade De Cristo Jesus Na nossa vida A minha irmã Menor Dóris Fez um Um vídeo Quisera Compartir Com a igreja Umas fotos Conforme a gente Fomos vendo As fotos Eu percebi Quanto sorriso Tinha Ao redor Da minha mãe Se alguém Precisava de sorriso Era só Estar perto Da minha mãe Foto Traz foto Traz foto Sorriso 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 O vídeo Fizemos Um Pequeno Agradecimento Para a igreja Que eu queria pedir Para a minha filha E o Eden Que distribuem Para vocês Uma pequena Recordação Que nós fizemos Para Esse momento Vou pedir Para o não Se pode Passar o vídeo Por favor Para a minha filha Amém. 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 Agora seria a hora da mensagem, da reflexão espiritual. Eu acho que não só o tempo está avançado, mas se faz desnecessário. Eu acho que o que nós ouvimos aqui hoje à tarde, os testemunhos que foram dados, me fez parecer que estávamos lendo Atos capítulo 9, quando Dorcas faleceu. Dorcas tem um nome, esse nome Dorcas é um nome grego, Tabita era o nome aramaico, mas os dois significam gazela. Eu acho que a irmã bem-vinda era uma gazela, não parava bichinha de jeito nenhum. E a minha relação com ela realmente foi muito próxima e a gente teve assim momentos muito lindos, muito interessantes, muito marcantes. Eu acho que eu fiz assim, eu pensei em fazer diferença na vida dela e ela acabou fazendo na minha como ela fez em muitos também. Mas eu também mexia com ela com relação a ver. E um dia eu falei, como é que se imagina? Ela falou para mim, sabe que um dia eu queria te conhecer. Eu falei, então manda bala. Ela falou, o quê? Eu falei, descreva como é que eu sou. E ela foi descrevendo, mas errou tanto que foi... Eu falei, olha, eu acho que eu prefiro o que você está descrevendo. Ela gostou muito. Ela descreveu, eu fiquei tão contente com a descrição que ela fez em mim que eu fiquei encantado. Eu acho que eu preferia. Eu acho que eu preferia esse que você está falando do que o que está aqui. Aí fiz para ela mais ou menos uma descrição de como eu era. A danadinha, eu acho que está bem definida na declaração do Joel. Vocês talvez não tenham percebido pelo muito que ela fez. Mas a irmã bem-vinda era uma gigante tombada. Essa mulher enérgica, ela tinha a batalha de Paulo, eu acho. Paulo dizia que tinha um espinho na carne, que muita gente pensa que eram os olhos. E para mim, com certeza, o espinho da carne de Paulo era o seu temperamento. E ela batalhava com isso. Nós estamos olhando o lado positivo, é muito bom que faça isso. Mas é muito importante que sejamos lúcidos para a nossa própria realidade. E que uma pessoa, às vezes, que faz muitas coisas, na verdade, tem uma batalha não vencida, que era dentro dela mesma. E ela confessava isso para mim. É uma bem-vinda de uma característica muito interessante. Ela via pessoas em dificuldade que confessavam os seus pecados para ela, confessavam as suas dificuldades. Ela ligava para mim e dizia assim, eu não posso contar o que eu vi, mas está em problema. Está em problema, você tem que visitar. Aquela está em problema. Eu falei, eu já estou visitando. Não, não, você tem que visitar de novo e aperta mais porque tem problema. Então, ela tinha um cuidado com as pessoas que realmente me encantavam. E eu chegava na casa dela com cheiro de bolacha fresquinha. Eu falava, sua danada, você com diabetes, comendo doce. Ela falou, pastor, não estou comendo. Eu só faço para os outros. Mas eu falei, me engana que eu gosto. E ela dava biscoitinho para mim, fazia bolo. Ela é tremenda, aquela mulher. É uma gigante, realmente. Mas para quem não parou para imaginar dentro dela, até que aconteceu a queda pela visão, pela perda da visão, ela era um turbilhão, assim como era uma mulher determinada, ela também tinha uma tendência muito forte a ser dominadora, a controlar a situação. E isto, quem tem esse ponto, é uma referência boa. Paulo era assim, para um gigante, para tu quanto é lado, fazia mais obras que os outros, mas machucava mais facilmente algumas pessoas pela serenidade quando ele tratava do assunto. E às vezes foi isso que aconteceu nas suas relações. Mas Deus, ela disse para mim, Deus me deu a oportunidade de ver as pessoas e a mim mesma de modo diferente. Louvado seja Deus. Eu quero deixar com todos nesta tarde, dos textos que separei, eu quero deixar dois. Um deles está em Filipenses, e outro está em Jó. Jó, Jó no capítulo 29 e o versículo 4. Eu quando estava preparando o assunto, considerei que esse texto, ele mais ou menos definiu o que ela pensava e o que nós devemos pensar hoje também. Jó 29, versículo 4. Como tenho saudade dos dias do meu vigor quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Como tenho saudade do meu vigor. Nos últimos dias da irmã bem-vinda, nos últimos anos, na verdade, ela já estava bem cansada, mas foi resignada, aceitou numa boa, mas estava cansada. E eu acho que de todos, mesmo dos filhos, eu acho que dos três, quem ouviu dela claramente que ela estava cansada foi o Joel, quando chegou no momento em que ela pediu descanso realmente. Ela nunca orou por isso, nunca pediu que eu orasse por ela, mas ela estava cansada. Então, em vez de olharmos a morte como um fim, vamos olhar como uma solução. Deus vê seus filhos queridos já com o caráter definido, cansados, ok, agora você pode descansar. Por isso o Filipenses 1 combina com bem-vinda. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. O texto sagrado diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo, disse o apóstolo, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Enquanto precisou, o melhor era ter ido, mas enquanto precisou, ela permaneceu. Uma vez, conversei com ela por telefone e disse, você está durando mais do que eu imaginava. Ela falou, a culpa não é minha, é daquilo que me deu a vida. Vamos louvar a Deus pela vida, porque bem-vinda para mim é sinônimo de vida. Que o Senhor seja louvado. Vamos ficar em pé e vamos agradecer. Agradecer pela vida. Amado Pai, nosso Deus, a vida que nos dá é emprestada, sabemos. Por sermos pecadores, ela é imperfeita. Por vivermos uns com os outros, fazemos muita coisa que não deveríamos fazer. Por sermos amigos teus, nos ajudas a ver como fazer, como tu farias. Nesta tarde, juntos, queremos te louvar pela vida da irmã bem-vinda e pela amostra do teu poder na vida de um ser humano como todos nós. O que fizeste por ela atingiu todos nós. O seu amor e resignação impressionam todos nós. E agora que estamos vivos, ainda, com desafios pela frente, pedimos que nos dê a graça da sua resignação, como ela experimentou. o amor que ela demonstrou pelos outros, como ela demonstrou. E a bondade para perdoar e ser humilde para pedir perdão, como temos um modelo em Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção de conforto, renovado, para a Beth, para a Dóris e para o Joel e para os netos e noras e genros. Mas, acima de tudo, pedimos que todos nós temos a consciência de sua preocupação de estarmos com Jesus o tempo todo para que com os olhos que temos para ver as coisas não sejamos atrapalhados de usar os olhos espirituais para veres o que tu queres revelar para cada um de nós. Dá-nos a visão que não temos e o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Ok, nós queremos convidar todos agora para a recepção que teremos no salão, mas eu peço que desocupem o santuário aqui o mais rápido possível, porque a equipe está aí fora para prepará-lo para o culto dos nossos irmãos metodistas da manhã cedo. Todos estão convidados a saírem pela porta aqui da minha esquerda, à sua direita, para uma recepção que foi carinhosamente preparada pelas outras filhas da bem-vinda. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto